A Polícia Militar do Piauí já começou a traçar o planejamento das tropas que vão ser deslocadas para o interior do Estado durante os quatro dias que antecedem as eleições. No quartel do Comando-Geral da PM, foram proferidas palestras com representantes do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e da Polícia Militar. 200 oficiais vão se juntar a 1.400 praças para trabalhar em cidades do interior do Piauí. Em Teresina, 2.500 PMs farão a segurança dos eleitores. Nós temos 3.608 locais de votação em todo o Piauí para dar atendimento. O nosso plano combina exatamente isso. Para cada local de votação, 1 PM. Então nós estamos aqui tratando disso. É assegurando que cada local de votação tenha a presença de um policial militar. E assim vai ser feito, tanto na capital como no interior do Estado. No total, 4.100 policiais militares vão ajudar na fiscalização de possíveis irregularidades como compra de votos e boca de urna. Vários policiais militares e oficiais da PM serão deslocados para o pleito eleitoral deste domingo. Sobre as estratégias para evitar irregularidades, nós conversamos com o juiz auxiliar da presidência do TRE, Vidal de Freitas. A polícia militar tem essa atuação preventiva e repressiva. Cabe a ela atuar para evitar que os crimes aconteçam. E no caso deles estarem acontecendo, atuar para impedir que continue ocorrendo, se for o caso, prendendo o que for, quem estiver cometendo crime. Então, contribuindo para a regularidade das eleições.